Olá, boa tarde meus alunos amigos queridos, espero que vocês estejam bem. Bom, eu estou passando aqui para mostrar para vocês uma forma de vocês rastrearem os pedidos de vocês. Basta passar o mouse aqui em cima do rastreie seu pedido, digitar o código rastreador que a Yara mandou para vocês e clicar aqui na lupa e ela vai buscar aonde está o pedido de vocês. Como está o status deste envio para que você consiga receber na sua casa e para que você fique tranquilo se ele está indo ou não, certo? Muito simples, é só clicar na lupinha, passa seu mouse, clica na lupinha, digita seu código rastreador e clica na lupinha e você vai buscar aonde está a sua encomenda. E lembre-se também que estamos aqui à sua disposição no chat. Durante a aula a gente não tem ninguém enquanto fica aqui no chat. Então durante a aula a gente está lá na aula, eu e a Yara. Mas em breve a Fabiola vai estar aqui atendendo vocês também. Coitada, eu vou dividir ela em 300 pessoas. E também teremos aqui os nossos produtos dos Don Shampoo desmembrados. Como que seria isso? Você que já comprou a linha toda, só que é esse ou só esse, em breve vai ter no site. Esse daqui sozinho já tem. Mas digamos que você queira só aqui o fluido, também vai ter para você. E você já sabe que o Cinedrol, basta você clicar no link do Cinedrol e escolher a quantidade de pote que você quer. Lembrando que um pote é 117 e sete potes pode sair 90 reais cada pote. Esse, a partir daqui, do quinto, do sexto ou do sete, de cinco, seis e sete potes, você não paga o frete. Tá certo? Então venha, faça a sua compra, agite a sua família para comprar junto com vocês. E vamos ficar uniformizado. Daqui a pouco vai estar entrando novas cores, porque vocês compraram bastante e o estoque acabou rapidinho. Mas a gente já está refazendo o estoque para vocês, tá bom? Então, conto com a presença de vocês hoje na aula. Uma boa tarde a todos e até mais tarde.